Bom dia, Beto Almeida, direto do Brasil. Tudo bem? Mais ou menos, não? Muito triste, mas tem que comentar muitas coisas, porque a magnitude também tem uma explicação, que nem tudo é só por a chuva, mas também por as coisas que são políticas equivocadas, que se fazem em matéria muito concreta, os governos, as alcaldias também. Bom dia. Bom dia, bem-vindo, Beto. Sim, habitualmente charlamos com Beto os viernes, mas a situação de Brasil nos obrigou solidariamente a convocá-lo a Beto para que nos conte, porque, se bem os meios de comunicação na Argentina o transmitem, somente transmitem o mais dramático... E bastante tarde também, né? E muito tarde, e muito tarde. Inclusive, ayer leí algumas notas que diziam, como vão perjudicar as inundações de Brasil à Argentina, ao rio Uruguai, a isto... Digo, um tratamento tão... Bom, tão capitalista, digamos, não tão pensado somente desde o ponto de vista econômico e não, desde o humano, não he visto solidariedade. Em outro momento, os países, em geral, a Argentina, se hubieran mostrado uma disposição a solidarizarse com o Brasil. O presidente não disse uma só palavra de o que acontece em Brasil. Estou seguro que até Alberto Fernandes tivesse comunicado com Lula para ver o que precisava e o que podíamos aportar, porque formamos parte do mesmo espaço da Cuenca do Plata, e, sem embargo, isto não acontece. Por isso, bom, tu palavra, Beto, para contarnos e, fundamentalmente, além do relato, como jogou o Estado para que se demuestre que esta intenção que tem o governo argentino de fazer desaparecer o Estado ante situações como esta, digamos, seria criminal não ter Estado. Ele diz que o Estado é criminal. Bom, seria criminal não ter Estado em funcionamento como ele está impulsando. Sim, esse é o tema, esse é o tema, porque o governo de Rio Grande do Sul, esse governador, Eduardo Leche, ele adotou nos últimos anos uma série de medidas de redução drástica do Estado. Ele é um liberal convicto, um homem muito conservador do ponto de vista político, e que tem a mania de repasar a culpa ao governo federal. E foi surpreendente porque Lula imediatamente foi ao Rio Grande do Sul quando começaram as luvias, e o domingo levou praticamente o governo todo para lá. Esse domingo para reunirse cada área, cada ministro, para promover medidas inmediatas, inmediatas, concretas, não? Não só de enviar a plata, mas também de mandar os equipos, helicópteros, embarcamentos, médicos, medicina, comida. Ou seja, tudo isso que o Estado tem que fazer, tem que fazer, mas também o MST está montando as cozinhas solidárias para entregar a marmita. Então, são situações onde se vê claramente que, de um lado, a direita destruiu o Estado, então, por exemplo, as medidas de prevenção, de combate a inundações, a redução de estruturas, redução de verbas, redução de gente, demissão em massa de funcionários públicos na área de prevenção de catástrofe, na área de prevenção de inundações, tudo isso foi feito pelo governo neoliberal do Rio Grande do Sul. Então, o governo federal tem que, de certa maneira, entregar a ajuda, mas encontrar um vazio. E por isso, Lula, para não dar, inclusive, nenhum tipo de oportunidade, porque o governador Eduardo Leite chegou a dizer, não, necessitamos de um plano março, criticando um pouco, reclamando de Lula, porque haveria demorado, mas não foi assim, foi imediatamente, Lula foi para lá, cancelou toda a sua agenda que tinha cá em Brasília, e foi para lá. Mas a situação é bastante drástica, porque é uma quantidade tão concentrada, em pouco tempo de chuva, algo muito, muito inesperado, porque, evidentemente, Rio Grande do Sul é o estado da monocultura, é tremendamente monocultural. Então, a redução de reservas florestais, a redução, inclusive, a não tomada de medidas preventivas para o problema do curso do água, que os engenheiros aqui estão reclamando que isso poderia ser, porque há pouco tempo, em setembro, houve uma catástrofe igual, em Rio Grande do Sul também. E aí já se sabe, já havia experiências, de que já haviam alertado, incluso geólogos, engenheiros, de que algo poderia passar muito gravemente, porque as medidas que foram de destruição da estrutura preventiva, foram muito grandes, muito grandes. Então, o que passa? Um governo neoliberal cuida de demitir gente, reduzir o estado drasticamente, e, quando vem uma catástrofe, não há como salvar a gente, não há como tomar medidas preventivas, não há como, incluso, evitar, porque há muitas coisas que se poderia haver evitado para evitar, para não chegar ao tema de isolamento tão grande, de gente muito... Há muita gente desaparecida, incluso, muito dolorosa, muito dolorosa, muita gente desaparecida, sem nenhuma possibilidade de deslocamento, porque faltavam embarcamentos, faltavam helicópteros. Também, evidentemente, o clima foi bastante complexo, muito severo, porque houve momentos que também os helicópteros não poderiam, não podiam levantar voo, porque a tempestade, o vento estava também muito... Isso dificultou também, mas há uma ajuda de todos os estados, vários governos do Brasil estão mandando coisas para lá, bombeiros, policiais militares, embarcamentos, não, mas, evidentemente, Lula cuidou muito de dizer, não se pode esperar, não podemos pagar as deudas financeiras ao mesmo tempo, religiosamente, quando tem que fazer uma salvação da gente que tem que reconstruir casas, escolas, hospitais, carreteras, puentes, muitos puentes se foram, muitos puentes se foram, por isso os engenheiros diziam que algumas obras deveriam haver sido feitas há muito tempo para prevenir esse, porque já se havia notado uma tendência de acúmulo de lheias, de incidências pluviométricas, que poderiam resultar o que estamos vendo agora. Então, agora sim, se está escutando muitos técnicos, muitos cientistas, que haviam alertado há muito tempo atrás, que o desflorestamento, que a monocultura, que a coisa da redução das reservas naturais, tudo isso faz com que tenha um acúmulo de água muito, muito, muito elevado, porque a água não penetra, a água não se absorve, e isso resulta em inundações de poucas horas. Em poucas horas não há incluso tempo de prevenção, desluxamento de gente, como se faz em outros países, como em Cuba, por exemplo, quando vem o huracão, o Estado vai e, com antecipação, desloca, às vezes, um milhão de pessoas para fora da zona onde se previa o passamento do huracão. Então, aqui estamos juntando o neoliberalismo com a catástrofe climática, evidentemente, que o acalentamento, o que seja, há uma alteração em termos de chuva, mas ao mesmo tempo não se faz o trabalho de políticas públicas que têm que ser feitas, porque, evidentemente, a prioridade é acumular capital em mãos de rente, e não fazer obras públicas de prevenção contra inundação para defender para a gente. Eu queria comentar, Beto, a ver se vos podes confirmar, o Parlamento do Congresso Nacional do Brasil, a bancada mais importante que tem, não é de nenhum partido nem de nenhuma tendência, são os ruralistas, ou seja, a gente que obedece a os dueños do monocultivo, e desde o Congresso Nacional, desde há uns quantos anos, principalmente durante o governo de Bolsonaro, e ainda segue, porque a derechização do Congresso Nacional fez, como diz, Beto, que o Congresso não só não sejam a favor de promover e proteger a vegetação nativa, que ajudaria muito a absorção de água, por exemplo, senão ao revés, se promove desde o Congresso Nacional o desmonte e o monocultivo, não, Beto? É um pouco assim, a bancada ruralista é tremenda no Congresso Nacional. Sim, é verdade, é completamente verdadeiro isso, porque da bancada majoritária que é conservadora e vinculada ao ruralismo, que são os que produzem para exportação únicamente. Desde não havia nenhuma emenda parlamentária para políticas públicas. Os únicos da bancada parlamentária que tinham obras, verbas parlamentares para obras de prevenção, eram a gente progresso, a bancada progresso, mas a maioria não, a maioria quer exclusivamente fazer suas obras para projetar para defender o agronegócio, para aumentar a exportação de carne, de soja, de não sei o que, e destruir as políticas públicas de prevenção, de zoneamento ecológico, porque isso sim é que pode em última instância atenuar, mitigar, mitigar essa destruição permanente crônica que vai avançando e que leva uma inundação de que o rio que passa por Porto Alegre, por exemplo, avançou e havia ayer um engenheiro que trabalhava na empresa municipal de saneamento explicando que todas as medidas que podem ser feitas, que já foram feitas, de levantar comportas para proteger a cidade de Porto Alegre de inundação de rio Guaíba, isso tudo não está funcionando porque não há manutenção, as comportas não têm rodilhas, não têm a goma, não têm a instalação, porque não se utilizam mais, porque essa política de prevenção não tem dinheiro, porque não é prioridade, então, isso não é casualidade, isso não é casualidade, isso é uma irresponsabilidade de os administradores, tanto de Porto Alegre como o governador são homens de extrema direita que pensam com a cabeça de mercado, de gentismo, de destruir política pública, de fazer incluso a privatização mais salvagem possível, como fizeram em Porto Alegre e Rio Grande do Sul nos últimos anos, e agora de tal sorte que o Estado não tem capacidade de defesa para proteger a população, então, incluso para o salvamento da gente, teve que vir gente de todo, todo local, da estrutura federal, de as forças armadas, para salvar, porque o Estado de Rio Grande do Sul está despreparado, está diminuído, está reducido ao máximo possível que foi reducido o Estado, de tal maneira que não tem equipamento, não tem gente, não tem estrutura para uma inundação dessa magnitude. Não, e creo que o quero relacionar com a Argentina porque é pertinente, a lei se a passa propagandizando e, de fato, foi o primeiro que fez, parou a obra pública. Quem ha recorrido o país verá que, se são os Estados provinciales, municipais, com o Estado Nacional, quando há uma obra pública, ele diz, parou a obra pública porque é fonte de corrupção. Mas as obras públicas, pelo menos as que eu he recorrido, que são bastantes no país, sempre estão feitas a favor de evitar e prevenir estas catástrofes. Isto é assim, se não a gente não a bancaria em cada unha de as cidades, a saída e as entradas das cidades. Bueno, parar a obra pública é criminal e o de Brasil está demonstrando e é a política do neoliberalismo, como dices, sumado a algo que dá origen também o neoliberalismo, que é o calentamento global. É a falta de Estado e, além de acelerar os processos com a forma de cultivo, com a forma de produção e tudo o demás. Beto. Sim, sim, sim. Por exemplo, há obras de planos de habitação que foram feitas em locais onde os próprios engenheiros, arquitetos, já haviam advertido que não era a melhor localização, porque é muito cercana aos rios. E o estado do Rio Grande do Sul tem uma característica que é muito plan. Então, quando vem a inundação, isso se alastra com facilidade. É uma coisa... Então, a gente mais danificada, por exemplo, são as que vivem nas islas em frente a Porto Alegre ou as que estão na origem do vale do rio Tacuari, que é um rio que é grande, muito grande, que cruza praticamente o estado do Rio Grande do Sul, e que é aí que os engenheiros reclamavam a inexistência de obras de contenção, porque se pode fazer para regular o curso de água, porque há histórico de inundação. Então, as barragens permitem que se faça uma regulação, uma defesa para que as cidades que estão próximas não sejam inundadas. E ao mesmo tempo, por exemplo, na origem do Rio do Rio do Rio, muita gente que vive por aí em situações muito precárias. Por quê? Porque não há política de Estado, se alega do governo do Rio Grande do Sul que não há plata, mas evidentemente ele há privatizado tudo. Para quê? Para pagar a deuda com os banqueros. É uma privatização suicida, porque não serve para nada. Além do equívoco político, ideológico, de desmontar o Estado, a finalidade é apenas acumular capital em mãos dos banqueros, que são os que ganham. Com a privatização, a população não tem mais recursos. Então não há vivendas populares, não há saneamento básico. Quando vem uma inundação, é um caos total, mas a gente tem que perguntar-se, e isso não há nenhuma discussão, porque a TV Globo faz uma cobertura de sensacionalismo da capital. É isso. Estamos aqui, estamos aqui, a TV Globo, mas estamos aqui, a TV Globo faz a campanha permanente pela privatização. da TV Globo, a linha editorial da TV Globo privacê-se, privacê-se, e vivem os banqueros. Então, quando vem a catástrofe, não se relaciona, então, despiertam, argumentam, recurrem à compreensão humana, à caridade, e atacam ao governo nacional, como você disse, que fazem com Lula, eles, que são os que perjudicaram. Uma frasecinha mais que quero aportar, porque você e eu fomos parte da construção da TV Tele-Sur, a TV Tele-Sur foi levantada da cadeia da TV digital argentina, decisão do governo, um governo que diz que há liberdade para todos, a TV Tele-Sur decisão do governo nacional, coisa que nos dói e somos solidários com os companheiros de Tele-Sur de Venezuela, e você, que é um homem ainda de Tele-Sur, toda a solidariedade por o tema Tele-Sur e também todo o apoio que podemos dar desde estes micrófonos para a catástrofe que se vive em Porto Alegre. Um abraço grande, Beto. Muito obrigado, muito obrigado por essa solidariedade, é muito importante que se façam programas como esse, inclusive porque há frontera Brasil e Argentina, há cidades, há comunidades que compartilham o destino histórico e que podem amadurecer para pressionar os governos a fazer o melhor possível. Claro que em Argentina tem uma situação dramáticamente um governo de direita, mas aqui tem que apoiar o governo Lula para que possa vencer os obstáculos e fortalecer as políticas estatais, políticas públicas, a pesar de a incompreensão e também do reacionarismo do governo do Rio Grande do Sul, do governo provincial do Rio Grande do Sul. mas a gente está luchando, o MST, os partidos para também fortalecer a solidariedade concreta com a gente. Obrigado. Obrigado, Beto. Tchau